Olha, pra Jojo Toddynho ter se manifestado, é porque realmente o que essa Karol Conka vem fazendo dentro do reality é bem sério. Antes de ver essa notícia aqui, eu já tinha postado pra vocês que nem a Jojo chegou a se comportar dessa forma como essa Karol Conka vem se comportando dentro do Big Brother Brasil. Porque sinceramente, meus amigos, eu acho que isso nunca foi visto dentro dos realities. Nem mesmo você comparar o Theo Becker lá na Fazenda 1, quando o Theo tinha aquelas explosões. E já o que essa Karol faz é completamente diferente, né? As coisas que ela fala são tão pesadas que se a gente falar aqui no YouTube, o YouTube até pode ter algumas punições aqui pra gente. Pois, olha, realmente, ela tem realmente que ir pro paredão o mais rapidamente possível. E o pior é que eu tinha ido até com a cara dela, achei ela uma mulher bonita, com um estilo diferenciado, sim. Mas eu tinha achado bonito, mas depois dessa atitude que ela vem tomando aí, velho, realmente é muito feio. Nossa, sem palavras pra dizerem pra vocês. Vocês teriam que ver pra entender o que eu tô falando aqui. Alguns de vocês não assistem, né?